O que é que precisamos? Os dias começam a ser mais quentes, apetece-nos comer mais saladas, mais bebidas frescas e por isso nada melhor do que cultivarmos alguns dos nossos alimentos em casa. E para isso o que é que precisamos? Poucas coisas que eu vou explicar rapidamente. Precisamos primeiro que tudo ter horas de sol direto, porque só assim é que conseguimos cultivar alguns dos nossos alimentos. Depois precisamos de ter um recipiente. Eu aconselho sempre que seja um recipiente grande, de preferência uma destas hortas urbanas como a que eu tenho aqui. Depois precisamos de ter um substrato, um substrato rico em matéria orgânica, de preferência bio, porque não faz sentido estarmos a cultivar os nossos alimentos, a não ser em modo biológico. Este substrato tem ainda uma grande mais-valia, não tem turfa, o que também é amigo do ambiente. E eu vou colocar nesta horta uma camada não só de substrato, como vou adicionar primeiro uma camada de composto orgânico, que nos vai dar mais matéria orgânica para as nossas hortícolas e para as nossas aromáticas, o que é excelente para o desenvolvimento delas. Portanto, para começar, temos a floreira, temos o sol, vamos começar por adicionar o composto, primeira camada, segunda camada, o substrato. Já temos aqui a primeira camada de composto e agora, segunda camada, vamos preencher tudo com o nosso substrato bio sem tudo só. Já temos o nosso composto, o nosso substrato. Agora, a fertilização é muito importante para as nossas plantas hortícolas e aromáticas e, portanto, vamos lhe dar a chamada adubação de fungo quando estamos a plantar e depois, durante o desenvolvimento das plantas, também podemos dar uma fertilização extra. Vou colocar cerca de 70 gramas. Durante o desenvolvimento das plantas, podemos colocar ou outra vez este adubo granulado ou então reforçarmos com um adubo líquido. Agora vamos à parte mais interessante, que são as plantas. E quando me perguntam, então, o que é que eu vou plantar na minha pequena horta em casa? Melhor é plantar aquilo que, efetivamente, gosta de consumir e também gerir um bocadinho o espaço. E numa pequena horta urbana não vamos fazer aquelas filas, não é? Com uma fila de couves, uma fila de alface, uma fila de cenouras, etc. Aqui vamos misturar tudo um bocadinho. Ter as hortícolas misturadas com aromáticas, misturadas também com flores, de preferência flores combustíveis. Flores porquê? Porque as flores atraem não só os polinizadores, como protegem também as plantas das pragas, para além de também ser muito bonito. Nesta altura do ano conseguimos ter um bocadinho de tudo. Fiz aqui, assim, uma mistura que temos plantas que se dão bem umas com as outras e que estão localizadas ao pé umas das outras para serem boas companhias. Tenho aqui um tomateiro, portanto, plantas mais altas, um tomateiro e um pimento. Depois, uma série de alhos franceses e cebolas, que são plantas que vão bem com toda a gente. O cebolinho também é uma excelente companhia. Rúcula, umas couves roxas, porque as outras couves são muito grandes para uma floreira deste género. O sistema radicular é muito grande e não vai caber aqui. Depois, nas aromáticas podemos ter de tudo um bocadinho. Aqui eu tenho a sálvia, tenho a salsa, tenho os coentros, tenho a segurelha, tenho a erva cidreira, tenho os tomilhos, tenho aliás dois tipos de tomilho. E depois, que flores é que eu escolhi para aqui? Flores comestíveis. Agora estão de quase todas bonitas. Eu gosto muito dos cravos túnicos, tanto estes mais fechadinhos como estes mais abertos, as cravínias e o álice ou flor de mel, que tem um aroma espetacular e que atrai também muitos polinizadores. Portanto, a distribuição delas aqui parece que estão muito em cima umas das outras, porque ainda estão com os vasos. Agora vamos plantá-las, respeitando sempre algum afastamento entre elas, porque há algumas que ainda vão crescer bastante, como o alho francês ou como a cebola, como o tomateiro e como o pimento. Há outras que já não vão crescer assim muito. Portanto, agora vou fazer a plantação para no final verem como é que isto fica tudo e explicar depois alguns pormenores de manutenção. Já temos aqui tudo plantado, está linda. Agora só falta um pormenor. Vamos colocar uma camada de aparas de madeira por cima, para quê? Para conservar a umidade e para evitar o crescimento de infestantes. Ficou lindo o acabamento da nossa horta aqui com as aparas de madeira. Já regámos. Regar é essencial na horta, porque as hortícolas são plantas que precisam de muita água, embora as aromáticas não precisem tanto, mas como estão aqui em conjunto com as hortícolas, também vão agradecer. As flores também gostam. E atenção, que as hortícolas são quase todas anuais, mas as aromáticas não. Portanto, são plantas que podem ficar aqui durante alguns anos. Por isso, temos de ter bastante atenção à fertilização. Eu gosto muito destes fertilizantes líquidos. Temos aqui um especial para tomateiros e pimentos, que eles vão agradecer por causa da frutificação. E depois, temos de ir renovando de vez em quando o substrato, ou com composto, ou com um novo substrato, para garantir que as plantas têm sempre todos os nutrientes que necessitam. Por falar em plantas saudáveis, atenção a algumas pragas e doenças que podem aparecer, nomeadamente o polgão, a coxenilha ou alguns ácaros. E para isso, estamos a falar de alimentos, devemos atacar com produtos biológicos. E este é muito bom porque dá para pragas, para doenças e também para alguns fungos que possam atacar as nossas plantas. E tem a vantagem de ser também um fertilizante foliar, que tem magnésio, tem ferro, tem silício, o que vai ser ótimo para as nossas plantas. Aplicamos, assim que vemos os primeiros sinais da coxenilha ou do polgão, e depois, uma semana ou 14 dias depois, se ele ainda estiver, voltamos a atacar. E depois, é só lavar bem antes de comer os nossos alimentos, como é óbvio, e usufruir da nossa pequena horta, cultivar aquilo que mais gostamos. Eu plantei aqui tudo, mas podemos também semear, se tivermos, começarmos as coisas com mais tempo, e depois é ir percebendo o que é que funciona melhor, o que é que funciona pior, e nunca desistir se falharmos. Vamos acertar nas segundas, com certeza. E é sempre um prazer cultivar os nossos alimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.